A pira recebe mais almas. Cada morte alimenta minha fúria. Condenados e devorados. Eu sou a morte. Eu lhe mostrarei o significado de carnificina, irmão. O carniceiro se afogou no próprio sangue. Poder forjado em fogo espiritual. Sustento para minha ira. Abasteça meu inferno. Você desperdiçou seu poder, Renekton. Agora, sangre por isto. O carniceiro fatiado e picado. ZADO O carniceiro fatiado e picado. O carniceiro fatiado e picado. O carniceiro fatiado e picado. O carniceiro fatiado e picado.